Seguinte, rapaziada, competitivo, porém a munição é infinita. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ó, lembrando que eu posto dois vídeos de CS todos os dias, só vídeos de qualidade e sempre um conteúdo variado. Seja bem-vindos a mais uma dica aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Guião. E mano, vamos lá pra mais um comp diferenciado. Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGOONET e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês, eu não irei surtear uma, nem duas skins. Eu irei surtear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK, um kit Case Hardware. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de dois mil reais, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGOONET. Cupom que te dará 35% de bônus e mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit Case Hardware, ou seja, de três skins extremamente lindas. E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo. CSGOONET é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. CSGOONET é o melhor site para você abrir caixas. CSGOONET é o melhor site para você abrir caixas. RAPASEAKE HOPORMENT Rapaziada, competitivo no CSGOONET, com balas infinitas. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém Vai apertar R Mentira, na real todo mundo vai apertar porque é mania, tá ligado? É costume, mas não vai precisar, tá ligado? Dá pra fazer spray de 100 balas 40, 50 Pode sair atirando que nem dolo Foda-se que eu já morri, tô nem aí Se eu acertar lá dentro eu sou homem Nice, round difícil Mano, eu já vou puxar uma Negev e vocês vão comentar Cachorro, qual que é a pira da Negev? A Negev já tem bala pra caramba Poderia aproveitar outra arma, mas aí que tá A Negev tem um spray perfeito, mano Tipo assim, eu posso usar 500 balas e eu não vou pinar, tá ligado? Todas vão exatamente onde Eu quero Tome ele, tome ele A pescatinha tá Precisa esperar eu jogar o round ou a pensada Só humilha, viado Oi! Aí eu errei a mira, mas vocês perceberam Que bagulho funciona, mano Será que não vem outro? Que humilha isso? Toma Ele ainda me dropou uma Negev Que isso? Que isso? Só o cara que tá avançando se virar Aí ó, meu pai amado Pode ir maluco, 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 pode ir Olha aí Nice Viu, bita Nossa, o pai joga Costa, 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 costa Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Você trolou Boa, 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 boa Boa, cadira Corte rápido Mano, avisa, véi Entra o bomb, já, entra o bomb Dá pra você rir, ó Pode ir maluco, pode ir maluco, pode ir maluco, ptk5, ptk5 Quero que ir maluco, ptk5 Ou mano, vamos ganhar esse jogo rapaziada, plantou, tira a cara, tá ligado? Vamos jogar susu Fome, 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 fome. Vou colocar o seu dever. Tem aí aí embaixo. Ah, você joga esse... Ah, ah, que death. Ah, deve ter. Ai, pergou. Vai dar um ninja aqui na B, mano. boa paulo valeu 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 mano eu vou fazer uma negueve infinita olha o paulo olha o paulo olha o paulinho mano olha o paulinho pai que que é isso velho é minha vez minha vez minha vez pai confia é não tem ninguém que fosse eu falei que ia ficar fácil e eu estou bem no meio zona E aí trolaram, mano. Nossa, Paulo, tive uma ideia, velho. Ué! Oxi! Oxi! Ele tá um item. Meu mouse parou, meu mouse parou. Aí voltou. Tem lona. Tem lona? Eu vim trocar com o pai. Vão tomar de H, vão tomar ganha infinita, vão tomar ganha infinita, p***-se. É a ganha infinita dos caras. Valeu! Vim pra B, ó. Por aí você dá nas costas. Vai tomar de infinito, né? Aí, ó. Jogou muito. Vai tomar de infinito pra sempre, né? Na B não entra, não. Eu vou tomar de infinito. Donate. Nossa, que ruim! Que aqui tá... Eu vou tomar de bomba. Ah, mano. Fala no bomba, no bomba, no bomba. Hã? Vai, vai. Diz ele que tá no bomba. Nice! Mano, manda Alp, confia. Pode mandar Alpzinha. Nossa, ele é a pior, eu acho. Não, não, não. Confia. Tá bom. pode ir, pode ir que eu bango pode ir que eu bango ai mano, a bang do cachorro é a melhor do Brasil não tem como não tem como obrigado, relax ai não vai peguei um plantando, ta plantando ai maluco ai maluco ai maluco vamos tomar de pescada ai meri se f... mano ai f... oh tem uma tática aqui o roxo, roxo, caminho de smoke caminho de smoke até o bomb caminho de smoke até o bomb caminho de smoke vem paulo, vem paulo aqui olha bango outro sem querer paulo não, não fui eu não eu não sei nem onde eu to peguei peguei na faca hein, na faca ae papito olha aqui só ta permitido a roxo maluco vem só vou pra direita aqui meu mouse quebrou meu mouse quebrou meu mouse deu ruim morre não paulo, morre não paulo eu acho que o pai tem bang eu tenho 30 bangs ferrou ta quer bang? vai vai bang acho que tem um carro aqui banguei pai que não tempo e muito vai, recuada é você que ta tapete né mano tomei de costa o espado é foda em língua o espado em foguinho ha, o espado me da aquele pé, aquele pé aquele pelo escuro, confia segura um monte na mão hein mano que que é isso bang infinita come por baixo come por baixo pode vir pode vir vem quente que ele ta fervendo 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 ae maluco Paulo, isso até o final da partida eu gosto disso olha o mouse, olha o mouse marcas, marcas desistiram da B Paulo, percebeu? a B já era esse smoke não atrapalha você não não, imagina atrapalha? não não Roberto, ta só o plantorinha aaaah jogou muito o cara tomou olha o firmeza ali Paulo olha o firmeza ali Paulo mano quantos Hs? um um passou dois três mano, olha o cara ta na cabecinha me ferrei ah, mas foi bom Paulo duas kills, duas kills duas kills, duas kills você vai entrar bom e molotovar tudo desde o corredor mano vai molotovar tudo desde o corredor até o carro tá, tranquilo mas eu não consegui comprar mais eu não estou suportando mais ah não velho, que isso não, não, não não, não, não não, não não, não, não dá pra ganhar tem kit tem kit então já era então tô nem de faca ainda tem medo fudeu 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 calma, calma, calma vamos sério mano fudeu morri quente rapaziada tava chovendo demais acabou a luz enfim já tinha gravado uma partida essa inferninho vai de bônus lembrando só vocês que aqui no canal cachorro 1337 dois vídeos novos todos os dias 14 e 19 horas se você curte um conteúdo de qualidade irmão não perca tempo se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesses dois horários para aprender um vídeo é isso aí mano obrigado por quem está até o final eu e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo no final cachorro 1337 FALOU Tchau